Bom dia, um dos maiores clubes portugueses vive um momento de crise profunda. Eleições no próximo sábado, três candidatos, um deles será a partir de sábado o presidente do Sporting Clube de Portugal. Lançamos neste debate, eleições especial e eleições de Sporting, na 5 Notícias. É o primeiro debate entre os três candidatos, olhos nos olhos. Lançamos no reto para um inquérito telefónico, e vamos falar já de seguida. A ordem tem a ver precisamente com a ordem das listas, tal como, aliás, a 5 Notícias tem utilizado noutros programas. Lista A, e a pergunta é, quem vai ser o presidente do Sporting a partir do próximo sábado? Lista A, Carlos Sobrino, marco o 760-300-361. Lista B, Bruno Carvalho, marco o 760-300-362. Lista C, José Conceiro, marco o 760-300-363, em inquérito telefónico, que será acompanhado deste debate até final, precisamente, e no fim, dar-lhe-emos o resultado. 60 cêntimos o preço de cada chamada. Vamos, então, para os três grandes candidatos às eleições do Sporting, um deles sucederá Godinho Lopes, Carlos Sobrino e José Conceiro, e também Bruno Carvalho, um deles, no sábado, festejará, tudo indica, a possibilidade de voltar a ser, e presumo que o privilégio também, de ser o presidente do Sporting Clube de Portugal. Carlos Sobrino, por indicação do próprio sorteio, dá-lhe assim a possibilidade de ser o primeiro a entrar em jogo, nas suas organizações. É um privilégio que eu tenho sido sempre o primeiro, foi o primeiro a avançar, foi a letra A, enfim. Responda uma coisa. Este Sporting, este Sporting que o Carlos Sobrino, eventualmente, vai presidir, é um Sporting sem identidade? Não, neste momento é um Sporting subalterno, dependente. Não é aquele Sporting que, quando eu nasci, em 53, que era o grande clube que ganhava os campeonatos, nessa fase, ganhou sete campeonatos em oito anos. Não é, seguramente. E, infelizmente, para a tristeza dos Sportingistas, para a minha tristeza, naturalmente, o Sporting perdeu gás, a partir de determinado momento, em que passou a investir de maneira um pouco descontrolada, e muito descontrolada, em termos de jogadores que não eram jogadores feitos no Sporting, deu cabo da equipa completamente, e há dois anos, então foi o fim de todo esse sonho que podia ser realmente muito bonito, porque o Sporting tem tudo para ser feliz. Tem uma academia belíssima, tem jogadores fantásticos, tem muitos jogadores na academia que podiam fazer a diferença, mas a opção dos dirigentes foi por jogadores estrangeiros. Logo, o que aconteceu foi que esses jogadores, muitos deles não têm o nível sequer daqueles que nós temos na formação, e vieram trazer, de facto, fazer do Sporting um entreposto completo dos jogadores, com entradas e saídas, não se percebem muito bem quanto é que valem, quanto é que não valem. Já iremos à sua opção para o futebol e para as finanças também, e perguntando-me que a objetiva tem a ver, o José Conceiro, e eu sou um, a entrar neste debate, boa noite. Muito obrigado aos três, eu quis começar por aí, por terem acertado este convite a 5 notícias. Este Sporting tem identidade, não a tem, perdeu-a, ou ela está escondida? Boa noite. Um clube da nossa dimensão é um clube que tem a sua identidade, tem a sua história. É um clube centenário, fazemos este ano 107 anos, agora, de facto, durante este último período, o Sporting tem tido os seus problemas e passamos hoje pela maior crise de sempre, e quando um clube da nossa dimensão, uma instituição como o Sporting Clube Portugal, passa pela maior crise de sempre, evidentemente que há questões que se levantam. agora, não podemos, não devemos até, ter qualquer dúvida sobre a nossa identidade, sobre aquilo que é ser Sporting, e sobre a dimensão, a grande dimensão, europeia e mundial, que o Sporting Clube Portugal tem. Por um segundo, que identidade é esta, que o Sporting tem? Ou que deixou de ter? Primeiro, boa noite. Quero mandar a todos os pais Sportingistas um grande abraço, hoje é dia do pai, temos que nos lembrar também um bocadinho disso, também a toda a gente que está aqui, essa felicitação. O grande problema, e o único problema do Sporting, é que fracos reis fazem fracas as fortes gêmeos, e o Sporting é realmente um clube de fortes gêmeos. E é isso que nós temos que voltar a trazer para cima da mesa, temos que voltar a trazer confiança, temos que voltar a trazer o made in Sporting, e temos que voltar realmente a ter o nosso orgulho no topo, por realmente termos a alegria e a esperança de podermos ir a cada pavilhão, a cada pista, a cada campo, a ver o Sporting Clube Portugal. Estas últimas gestões não têm contribuído para isso, o Sporting tem passado por dificuldades muito grandes, estamos a viver a nossa maior crise, mas temos uma identidade, e é para verem a dimensão do Sporting Clube Portugal, continuamos a maior potência desportiva nacional, continuamos um dos clubes com mais títulos europeus, e um dos grandes clubes do mundo, por isso identidade, não há dúvida nenhuma que a temos. Agora aquilo que temos que fazer é conseguir rigor, liderança, competência para o Sporting, e voltaremos a ser, com certeza absoluta, aquilo que todos nós aprendemos a amar, que é um grande Sporting Clube Portugal. Faltam três dias para as emissões, eu presumo que os Sportingistas estarão nesta altura, com uma enorme expectativa em perceber que soluções existem para o Sporting. Vou começar pela parte financeira, pela parte das dificuldades financeiras do Sporting, do Sporting Clube Portugal, pergunto-lhe por um Carvalho, começar por si, tem os 45 milhões de euros que o Dinho Lopes, numa cadeira de encargos, nos apresentou ou não? Uma coisa é preciso, nós compreendemos. O Sporting Clube Portugal necessita de um plano de gestão e de um plano financeiro extremamente rigoroso. E foi isso que nós fizemos. Fizemos um plano de gestão e financeiro rigoroso, e fomos fazer a apresentação aos parceiros financeiros bancários, exatamente desses mesmos projetos que nós temos. A partir do momento em que ambas as instituições concordaram com o mesmo, estão asseguradas as questões permentes de tesouraria, e as questões permentes de tesouraria estamos a falar de pagamento de salários, de pagamentos de dívidas e pagamentos de impostos, e vamos realmente conseguir levar a cabo um processo de reestruturação da dívida, que é importantíssimo para o Sporting Clube Portugal e as suas empresas e a sua SAD conseguirem de facto começar não só a cumprir os seus compromissos, que é importantíssimo, mas a desenvolver-se e a ter uma política desportiva. Por que não gosta desta reestruturação financeira que está praticamente concluída? Por que é que não gosta dela? Há uma reestruturação financeira que está suspensa. Eu vou dizer para mim o que é a reestruturação financeira e o que é aquilo que nós queremos. Em primeiro lugar, a reestruturação financeira tem vários pontos que são fundamentais para resultar. É, um, a questão da fusão. Nós temos que resolver a questão dos capitais próprios negativos e temos que começar a resolver a questão do fair play e do financeiro. A questão da fusão que os próprios sócios já aprovaram, mas que realmente tem que estar inserida, e isso é que era a grande falha da fusão, tem que estar inserida num plano perfeitamente integrado e perceptível aos próprios sócios. Em segundo lugar, a questão das moques. O Sporting Clube Portugal não pode perder a maioria da SAD e neste momento corre o risco por 55 milhões de perder 67% da SAD. Em terceiro lugar, aquilo que se tem que negociar é um alargamento do prazo de pagamento da dívida entre 40 a 60 anos. Em quarto lugar, temos que fazer uma otimização de recursos e uma reforma a nível de recursos. A nível de recursos, estamos a falar de diminuição de custos e potenciação de receitas. Na diminuição de custos, todo o nosso projeto engloba aos custos gerais, mas temos de facto, e sabemos que nos últimos dois anos, os custos com o pessoal superaram tudo aquilo que são as receitas do clube, e aquilo que temos que fazer é funcionário com funcionário, colaborador com colaborador, departamento com departamento, quer do clube, quer da SAD, quer das empresas, negociar com eles o que é esta nova reestruturação de custos e a potenciação de receitas. Mas o Bruno estava a falar de uma, deixe-me, para poder dizer o seu tempo também. Não, mas isto é para perceber aquilo que nós queremos na reestruturação, porque se não percebe o que é que eu não gosto desta reestruturação. Mas quem é que, deixe-me avançar aqui num ponto só, com quem falou? Que investidores são esses? Mas primeiro, deixe-me só, que estou para terminar, porque é importante. Depois estamos a falar dos nossos objetivos e das nossas metas. 90% em termos de custos, 90% das receitas no primeiro ano e no final dos três anos, estamos a falar em 60%. Estamos a falar de uma série de empresas que o grupo de Sporting tem, muitas delas inativas e sem atividade, que temos que olhar para elas e ver quais é que se devem fazer fusão, quais é que se devem extinguir, tendo sempre em conta que o Sporting não tem, a custos acrescidos com isso. Depois estamos a falar na possibilidade de introdução de parceiros financeiros, neste momento, num valor de 15 milhões a 20 milhões, para realmente conseguirmos potenciar todo este processo de renegociação da dívida. Temos também que assegurar a necessidade de investimento no plantel do próximo ano. E tudo isto é que é, de facto, a reestruturação da dívida que nós precisamos para, com muito rigor, competência e liderança, conseguirmos pagar os nossos compromissos e fazer a política desportiva. Eu presumo que os senhores têm consciência que cada eleição do Sporting que vai decorrendo, o discurso dos candidatos aponta sempre nesse sentido. E nunca, objetivamente, o horizonte do Sporting percebe, e cada vez se calhar tem mais esse problema e mais essa preocupação, do que é que os senhores vão fazer para isso. E, portanto, a pergunta é a seguinte, quando diz que falou com alguém, falou com quem? Falou com dois investidores privados, falou com bancos, com quem? Deixe-me só lhe dizer uma coisa, porque é importante. Nós todos aqui somos sócios do Sporting. Portanto, quando se diz que o universo do Sporting não percebe, nós aqui também somos sócios do Sporting. E acha que o universo do Sporting não percebe? Não, nunca foi explicado da forma que eu acabei de explicar o que é um processo de reestruturação de dívida e aquilo que deve ser feito de forma perfeitamente integrada para o clube, para a SAD e para as empresas. Porque o grande mal do Sporting e das questões financeiras, e chegámos onde chegámos, porque é tudo sempre medidas avulso. E é isso que eu, como sócio, nunca aceitei. É tudo medidas avulso que nunca se percebia qual era a intenção. Portanto, não é verdade que os sócios do Sporting, pela primeira vez, ouviram o que é um processo de reestruturação de dívida, do princípio ao fim, e aquilo que nós queremos fazer. E onde é que vem o dinheiro para essa reestruturação de dívida? Exatamente. Eu comecei por lhe perguntar se 25 ou 45 milhões tem esse dinheiro. Não há dúvida nenhuma. Vai ter esse dinheiro a partir de sábado? Não há dúvida nenhuma. Foi o que eu lhe disse, que temos assegurado o dinheiro para as necessidades tesourais. Quem é que investe no Sporting sem ficar na SAD, com poderes acrescidos? Quem é que mete o dinheiro no Sporting? O professor acabou de dizer há bocado. O que não está a mim nem a ter de SAD e o Sporting perca a minha vida de SAD? O professor, quem é que investe? O que é que o senhor vai dar em troca a esses investidores? E quem são? Nós temos que perceber o seguinte. O Sporting com o Portugal é uma empresa que dá em bolsa, que tem um paradigma, que é para isso que eu sou candidato ao Sporting com o Portugal, que é que temos que dar sempre prejuízo e que não podemos distribuir dividendos. Eu sou candidato ao Sporting com o Portugal exatamente para resolver essa questão. E o plano financeiro está todo ele elaborado exatamente para o Sporting deixar de dar prejuízo e poder daqui a uns anos dar dividendos. A partir desse momento, as pessoas todas investem, porque as pessoas não é uma questão de quererem mandar ou não quererem mandar, porque as pessoas querem é retorno do seu investimento. E o Sporting tem que parar com essa mania que as pessoas querem vir mandar para o Sporting, porque nós somos uma cambada de inúteis e de medíocres. São bancos que vão ajudá-lo ou não? São bancos que são investidores privados? Sabe, até já tivemos juntos algumas vezes, há dois anos atrás, aquilo que eu fiz foi o que eu achei que devia fazer como candidato ao Sporting e apresentei investidores. E aquilo que aconteceu logo no dia a seguir foi que a nacionalidade desses investidores passou logo para um adjetivo. Aquilo que eu tenho que dizer aos Sportingistas é o seguinte. Estão asseguradas todas as questões de soraria e há parceiros interessados para neste momento, para realmente conseguir todas estas condições de reestruturação da dívida em fazer uma entrada de capital entre 15 a 20 milhões. Capital russo? Não é nem russo, nem chinês, eu não lhe vou dizer absolutamente nada disso. Não é mim, o senhor está a falar do Horizonte do Sporting. Não, 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 mas o Horizonte do Sporting sabe agora que tudo aquilo que eu estou a falar vai ter que ser primeiro aprovado por eles, para que eles vão perceber claramente quem são, onde são, hoje perceberam as linhas totais mestras disto. Não vale a pena nós falarmos porque o dinheiro não tem nacionalidade. O dinheiro é dinheiro. E os bancos portugueses estão receptivos a ajudar ou não? Foi aquilo que eu disse no início. Os bancos portugueses são os mesmos bancos que são criadores do Sporting. Exatamente. São os mesmos bancos. É exatamente o momento. O senhor sentou-se com eles e tem a garantia que esses mesmos bancos, que tanto têm sido festigados no Horizonte do Sporting, estão prontos a ajudá-los se a partir de domingo o senhor foi presidente do Sporting. Estão prontos. Assim, está-lhes por si? Entendo ao seguinte. Os parceiros financeiros bancários têm um problema com o Sporting. Neste momento temos uma dívida acumulada de 430 milhões e das duas uma, posso resolver o problema do Sporting e nós conseguimos cumprir aquilo que nós temos a nível de compromisso. mas ao mesmo tempo temos que conseguir uma política desportiva de sucesso, senão nada resulta. O que significa que os principais criadores, como é lógico, aquilo que tem necessidade é ter o Sporting forte. Porque senão nem pagamos as dívidas, nem realmente temos uma política de sucesso desportivo. E o Sporting consegue ser forte nesta altura, Lúcio Carvalho? Consegue juntar essas duas coisas? Consegue juntar uma crise financeira nos próximos anos ou um projeto muito forte, muito ambicioso? Não me está, com certeza, a pedir, como candidato ao Sporting, que eu diga que o Sporting nos próximos anos vai ter que lutar para o A e para o B e para o C e para o C. Tudo o que eu sei que não seja uma política de exigência total de nós ganhar em cada campo, em cada pavilhão, em cada pista. É lógico que os Sportingistas já perceberam que nós temos que passar por um processo de desenvolvimento, mas não quer dizer que eu a partir de dia 24 vá ter que ouvir os atletas a dizer, ó, Presidente, você disse que nos próximos anos o objetivo é só o B e o C e o D. Fora de questão. E o Sporting Clube Portugal tem que ter uma cultura de exigência máxima. Não há dúvida nenhuma que nós não estamos a promover ilusões, varinhas mágicas, que tudo vai ser uma maravilha. Não podemos promover nada disso, a não ser que uma cultura de trabalho, de rigor, de competência, de liderança e que venha a trazer os resultados que os Sportingistas querem, não posso, como candidato a presidência do Sporting, ter um discurso perfeitamente desmotivante, quer para os Sportingistas, quer para os próprios atletas, a quem eu tenho que exigir a partir de dia 24 um compromisso de exigência máximo, não posso. Já que eu sei, a dificuldade financeira do Sporting levou a ter surgido tão tarde nas eleições ou não? O que é que levou a ter surgido tão tarde? Foi ponderar o que é que ia fazer? Ponderar-se tinha espaço e campo para poder avançar? Ou foi outra razão qualquer que levou a avançar mais tarde do que seria o discurso? Não mais tarde. Eu acho que todos nós temos que ser responsáveis e quem é candidato à presidência do Sporting com o Portugal tem que ser responsável. E sendo responsável, evidentemente, que tem que contactar e que tem que conversar com os nossos créditos, e enquanto, de facto, nós não estabelecemos todos esses contactos e não há, de facto, entendimentos em relação a isso, acho que nós temos que ser responsáveis. O que aconteceu aqui foi, de facto, ser responsável em relação a estas matérias. Porque o Sporting propôs constantemente um círculo virtuoso e entrou constantemente num círculo vicioso. Ou seja, o Sporting durante estes anos andou a tentar, junto com os criadores, que apresentavam-nos business plans em que iriam aumentar constantemente as receitas para valores que o Sporting nunca conseguiu, nunca conseguiu atingir e, em contrapartida, aumentou os custos, nomeadamente a nível de massa salarial, para valores excessivos que ultrapassam, inclusive, as receitas que nós temos. Ora, e a funcionar assim, evidentemente, que não há condições, nem nunca poderá haver condições para que o Sporting tenha uma conta de exploração equilibrada e o Sporting nunca aconteceu, ou não ter essas contas de exploração equilibrada, o Sporting perdeu credibilidade no mercado e, ao perder credibilidade no mercado, tornou todas as suas ações muito mais complicadas e muito mais difíceis. E, portanto, o que nós sempre quisemos fazer é ter essa garantia, a garantia primeira dos problemas de tesouraria. Porque estamos a falar, de facto, a dois níveis diferentes. Estamos a falar de um problema imediato, de um problema de tesouraria, de um problema de curto prazo, que tem que ser resolvido e será resolvido com a banca. Portanto, o senhor não tem dúvidas em relação a isso. Em relação a isso, não tem dúvidas que é a banca que o vai ajudar. Portanto, isso aí é absolutamente claro. Claro, já temos o Bruno Carvalho a dizer também que essa banca também o vai ajudar a ele. Portanto, tem essa garantia para além de investidores. Como é evidente. Mas, no seu caso, há aqui um pormenor, José Conselho, que eu acho diferente em relação tanto a Bruno Carvalho como a Carlos Sabrina. O senhor dos três é a única bonita. A possibilidade do Sporting perder a maioria de capital da SAA. Exato. Há uma trilogia sua que eu achei muito curioso, mas salvaguardando a sua identidade. Como é que se perde a maioria da SAA, salvaguardando a identidade? O que é que quer dizer com isso? Repara uma coisa. O Sporting está numa situação crítica. Numa situação, de facto, extremamente difícil. Resolvendo a questão e tendo a questão da tesouraria assegurada durante este período, porque é fundamental para que, de facto, o processo de reestruturação possa ser implementado. E foi isso que nós dissemos de forma muito clara. A estruturação para ser implementada passa, quando se fala de investidores, estamos a falar de quê? Do aumento de capital. Estamos a falar de um aumento de capital da nossa sociedade anónima desportiva. O Sporting não pode, neste momento, não tem capacidade para acompanhar esse aumento de capital. E, portanto, nos moldes em que se faz esse aumento de capital, esses investidores, eu quando digo admito essa possibilidade, não sendo a possibilidade ideal, mas tenho que admitir, porque estamos numa situação de sobrevivência. Como é que se faz? Faz-se com o acordo parasocial. Tem que haver um acordo parasocial. Primeiro, repare, a questão do grupo Sporting, nós não podemos permitir que a sociedade anónima desportiva seja tomada e, dessa forma, o Sporting Clube Portugal seja, de facto, prejudicado. Porque isso pode acontecer, se for tomado, de uma forma, digamos, excessivamente liberal que o mercado possa permitir e que nós possamos prever, de facto, a capacidade do Sporting Clube Portugal em ter condições de sobrevivência. E como é que se aguarda isso? Como é que se aguarda... Com esse acordo, como disse, parasocial. Como é evidente. Se me pergunta, o ideal... Explique o que é, para quem nos está a ouvir, o que é que é um acordo parasocial, que é para as pessoas perceberem. É um acordo que se faz de forma paralela a todo esse negócio, em que as partes se comprometem a ter um conjunto de obrigações. E nessas obrigações fica tudo isso definido. Inclusive, se pode ter a possibilidade de recompra. Porque essa possibilidade é sempre possível. E o Sporting pode, de facto, recomprar essa posição. Diz-me, não é fácil neste momento... Eu digo, não, não é. Não é fácil neste momento... Mas nas últimas duas restrições financeiras, o Sporting fez. Também tinha o direito de recompra. Mas a restrição, claro. Por isso, se tem dinheiro, não tem condições, não é? Lá está. Então, é preciso, de facto, que esse ciclo, esse círculo todo, seja, de facto, virtuoso. Porque o Sporting tem capacidade, tem potencial. Veja-se, por exemplo, o que é que nós temos hoje, a nível da massa adepta, sócios do Sporting, que têm capacidade para votar. Vamos ter 32.500, sensivelmente, sócios que podem exercer o seu direito de voto, quando nós temos um poderio muito superior a esse. O Sporting está numa perspectiva de insolvência, pelo menos, poderá ser uma das propostas de um dos criadores do Sporting, que afastará o Sporting até das competições europeias, se for o caso disso. A insolvência afasta tudo. Afasta tudo. Sim, afastará, sobretudo, devido às regras da UEFA, de um processo que seria muito complicado para o Sporting. O senhor tem o apoio dos bancos. Eu acho que é absolutamente fundamental que os sócios do Sporting percebam que, ao votarem vocês, estão a votar num futuro cada vez mais imediato, cada vez mais curto, para a subvenção do Sporting. Então, as coisas vão-se apertando a esse nível. Tem a banca que está disposta a ajudar no seu projeto. E o investidor migritário quem é? Quem é esse investidor migritário? Eventualmente que possa surgir. Já falou com alguém? Já. Evidentemente que já falamos. Mas é um investidor português ou um investidor? Não, são estrangeiros. Mas evidentemente que já falamos. Vocês falam que o Toto Leves são estrangeiros. Eu presumo que hoje têm a oportunidade de falar o que é que... Não, não é falar o que é que... Não, não é falar o que é que... Não, não é essa a questão. A questão não é... Não, não. Porque é assim. O que é que é importante é que haja, de facto, capital. O que é que é importante é que, de facto, haja capital. Capital de forma a podermos ultrapassar esta solução e de forma a termos capacidade para que, num plano de reestruturação, o Sporting e o grupo Sporting sejam, de facto, defendidos. O Brunca vai falar há pouco na questão do estigma que se criou quando ele há dois anos apareceu, eventualmente, com o capital russo. Provavelmente também estará envolvido este ano, segundo o que eu percebi das palavras dele. Nesta altura, os Sporting estão preocupados com isso. O senhor sente isso? Se o capital que vem é russo, se é chinês... O senhor acha que os adeptos do Chelsea andam a questionar constantemente? Uma boa pergunta para vocês. Não, não é uma boa pergunta. É uma realidade. É uma realidade. Não é a nacionalidade. É a credibilidade de uma operação. É muito diferente da nacionalidade. Não vamos agora entrar nesse tipo de pormenores. A sociedade anônima desportiva é uma cidade cotada. É uma cidade cotada. É uma cidade que devia ter tido, de facto, resultados diferentes durante estes anos. Independentemente de um ano ou outro ter tido contas de exploração positivas. Não é essa a questão. A questão é, de facto, o Sporting encontrar, encontrar num projeto de exploração financeira, o seu equilíbrio futuro, é evidente que nós temos que, nesta negociação, alargar os prazos. Obviamente temos que... Mas a banca também sabe que nós temos que alargar os prazos. Uma boa coisa. A banca aqui é um parceiro do Sporting. Quando falou há pouco na questão da insolvência, só nos faz a insolvência e toda a gente perde. Todos os criadores perdem. Não só a banca. Todos os criadores perdem. O Sporting não vai... Essa é a situação extrema. Essa é uma situação... Estamos a falar de uma situação de refundação. Podemos, eventualmente, estar aqui a colocar todos os cenários em cima da mesa. Inclusive a história do PER. Mas também é preciso saber, que eu já ouvi, já li, que um PER, se se retirarem os clubes e se se retirarem os jogadores, não tem qualquer tipo de consequências a nível da UEFA. Não é verdade. Não é verdade. Tem consequências a nível da UEFA. Qualquer que seja essa solução tem consequências a nível da UEFA. Eu tenho isso, através da própria UEFA, garantido que isso acontece. Mas, é preciso nós termos um cuidado extremo. Porque a UEFA, a UEFA, e ao apertar toda esta regulamentação a nível do férculo financeiro, a UEFA quer um grande exemplo. E com todo o respeito pelos clubes que, neste momento, estão debaixo da alçada da UEFA. O suporting é muito maior. E nós não podemos permitir isso. Evidente que nós hoje conhecemos as questões do Timisoara, do CSK de Sofia, do próprio Glasgow Rangers. Nós conhecemos essas situações. Mas não desta forma. Da exploração para o caso do Sofri, eu pergunto-lhe, objetivamente, consigo não ver problemas financeiros. Se for eleito, o suporting terá dinheiro para se organizar. Repare, no curto prazo, eu gosto das coisas, e estas coisas são, sim ou não, preto ou branco. E, portanto, só o presidente do suporting, os órgãos sociais eleitos, a direção eleita, é que vai, de facto, fazer esse projeto de estruturação. Vamos falar do curto prazo. E isso vai a uma Assembleia Geral. Os sócios saberão e decidirão aquela que é a melhor solução para o suporting. Se os suportingistas em Assembleia Geral decidirem não aceitar a perna da maioria... A Assembleia Geral, não é que... Não, desculpa, eu não disse que tem que ser. Eu disse que admito essa possibilidade. Se me perguntar se o ideal é, por exemplo, uma dispersão de capital, evidentemente que sim. Evidentemente que sim. E também estamos a trabalhar nessa possibilidade de haver uma dispersão de capital. E pode haver uma dispersão de capital e o suporting pode continuar a ser meritário. O que eu digo é que, neste quadro, num quadro de grande dificuldade, num quadro em que não é fácil essa dispersão de capital, é possível, mas não é fácil, nós temos que falar verdade, temos que dizer as coisas de uma forma muito clara. E dizer de forma muito clara é também dizer que há essa possibilidade. Agora, evidentemente, a Assembleia Geral será assegurada. Cássio Dourinho, eu já vou abrir aqui uma parte de debate que eu gostava dos... Mas deixe-me só dizer uma coisa que é aqui para ajudar um bocadinho. Eu peço desculpa ao Cássio Dourinho, é muito, muito raro. É muito raro, mas eu dou-lhe. Deixe-me só dizer o seguinte, e era por isso que eu tentei explicar o que era a reestruturação da dívida em todas as suas valências. O suporting consegue, como é lógico, fazer um aumento de capital, é isso que é a fusão. Porque o suporting tem um bem, que é o estádio, que vai provocar um aumento de capital, um tal aumento de capital, que vai fazer com que os capitais próprios negativos se tornem para positivos. Portanto, o suporting pode fazer esse aumento de capital. É verdade, nós percebemos que os acordos parasociais, muitas vezes, nestes processos de negociações, podem implicar uma perda de maioria, mas fictícia. Nós achamos, aliás, uma maioria do capital, mas fictícia. Portanto, tem que ser muito cuidado em termos do que é que são esses termos dos acordos parasociais. Outra coisa que eu quero dizer é que o plano que nós apresentámos este ano, nós temos 38 milhões de receitas e aquilo que nós apresentámos, realmente, no nosso plano de gestão foi 40. Portanto, não há aqui megalomania, há muito rigor. Estamos a falar, por isso, simplesmente, de um acrescente de 2 milhões. Outra coisa que é importante nós percebermos, no caso de dispersão de capital, é que pode haver exatamente o mesmo investidor a investir por pessoas distintas e perdemos na mesma a maioria do capital. Portanto, isto é bom nós definirmos se aquilo que nós queremos para a nossa política é ou não a maioria ou a não-maioria. Só dizer isto. Deixem-me ser eu. Não, 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 não. Não vai ser prejudicado em nada que é? Não, 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 não. Ah, isso é um problema, não, não, não é, não. que o senhor terá que resolver. Aqui não vai ser prejudicado saber. Se está a ser de outros lados, tem fisco. Desculpe, eu tenho que dizer, porque com todo o respeito pelo Bruno de Carvalho e pela atitude professoral que quero colocar aqui no debate, há uma questão que aqui é fundamental. É que a passagem do Estado para a SAD e para esse aumento de capital, também há um passivo nessa mesma sociedade que é a SPM, que são de 120 milhões que passam para o clube. Exatamente, por isso é que eu falei. Não, desculpe. Por isso é que eu falei. Desculpe, eu vou abrir o espaço. Como é evidente, ou da situação da dívida, eu já vou abrir o espaço. Eu já vou abrir o espaço. Eu já vou abrir o espaço. Eu e mais um Bruno Carvalho, já vamos abrir o espaço. Já vamos abrir o espaço. Não, não, não. Oh, Castro, já agora diga-me lá que entidades é que o apoio neste processo. Eu digo claramente que as entidades que apoiam são seguramente entidades financeiras, são também entidades desportivas como a Ioncroft Internacional, que traz consigo uma série de investidores ao longo do mundo, que têm espalhados pelo mundo inteiro, que vão investir seguramente nos nossos valores, e isso vai trazer mais valia valores, estou a falar da formação, vai trazer mais valia ao Sporting. Naturalmente, que nós temos de imediato, e temos falado já desde que começámos a campanha, na redução imediata para metade do orçamento. Metade do orçamento que é proposto já pela atual direção, que é de 42 milhões. e nós dizemos desde já e garantimos aos Sportingistas que isso vai ser reduzido para metade e vamos ter um teto salarial, naturalmente. Mas isso não é dinheiro, é dinheiro que não sai. É dinheiro que não sai, já é um princípio. Claro que sim. Eu posso lhe dizer que hoje a conversa com o elemento do BES com quem vamos reunir amanhã. Vamos aos nomes que é aos nomes que realmente... Com o elemento do BES com quem vamos reunir amanhã, e eu fiquei muito agradado por ele me dizer que o senhor tem-se batido por realmente resolver os problemas do Sporting porque apresenta desde já uma solução para que podemos fazer uma reestruturação cujo o banco a que fornece este ano ou que tem estado a fornecer o dinheiro ao Sporting, ou seja, que tem estado a sustentar entre comas o Sporting ao longo destes últimos anos porque os Sportingistas têm que saber os bancos não têm recebido um cêntimo um cêntimo ao longo destes anos. E portanto, neste momento, por exemplo, o Sporting gasta 5 milhões por mês e apenas tem receitas de 1 milhão. Isto não há ninguém que resista a uma coisa nesta. E o BES financia uns 45 milhões de euros? O BES vamos propor o aumento de prazos, vamos a redução de spreads para que o Sporting também não saia prejudicado a esta situação. O José população imensa que nós temos e por isso temos que reduzir de imediato o orçamento para retar, com todas as consequências que isso possa trazer. Neste momento, nós até nem sabemos ao certo quem são os jogadores que são do Sporting, ou seja, que têm... Já vamos ao Sporting. Já vamos ao Sporting. Sim, mas por isso mesmo nós temos que depois estarmos unidos de dados que nos possam depois também dizer aos nossos investidores o que é que se passa. Porque temos também dois bancos portugueses dispostos a colocar aqui os 25 milhões. Não posso adiantar porque são bancos fora dos bancos de reestruturação. E há uma cláusula. Melhor, mas é preciso perceber ainda mais qual a chama. É evidente, mas eu peço que perceba que essa é a vida. essas entidades só podem aparecer se eu ganhar as eleições. Mas o senhor dizia que não dizia o nome deles, eu tenho aqui escrito que eu presunto que no dia 10 de março é que o senhor terá dito, entre outra coisa que eu já vou perguntar em um ponto em que isto está, que uma das razões que o problema passava com o nome das entidades bancárias era para não dar trunfos aos seus adversários. O senhor está há três dias nas eleições, está mais preocupado com os seus adversários ou preocupado com o horizonte que se pode em isto e perceba qual é o seu projeto. Não, é assim. Nós temos esse dinheiro, teremos esse dinheiro, colocado por dois bancos portugueses e temos um banco holandês e outro inglês que está a trabalhar também na possibilidade de entrar na sala do suporte. Portanto, eu não posso, é revelado quem são as entidades por sigilo que eles me pediram e é natural que... Mas tem o nada adquirido que esses dois bancos... É nada adquirido mas vão financiar os 25 milhões ou os 45 milhões? Os bancos portugueses financiam os 25 milhões mas entretanto, como lhe disse amanhã, vou reunir com o BES e vamos naturalmente dar conta destas iniciativas e como nos disseram que estão disponíveis para reestruturar a dívida até por admirarem a nossa coragem de avançarmos para a evolução de metade do orçamento, naturalmente nós vamos tentar também junto do BES perceber se o BES está interessado em participar em vez dos outros bancos que não são bancos, portanto, credores do suporte, não é? porque é importante se centralizar, não é? Mas como eles têm direito de preferência, digamos assim, se quiserem reestruturar connosco a dívida e se quiserem fazer um financiamento, isso nós estaremos abertos a negociar, naturalmente. E essa é a situação a que está em cima da minha. Deixa-me perguntar o seguinte, no dia 11, no dia 10 preferiu a declaração do Cotin, e assim no dia 11 lançou um reto que eu gostava de saber que reto é este. o Sporting não vai depender a médio prazo da banca. A médio prazo. O senhor aplica o médio prazo aqui num contexto temporal de quanto tempo? Ou o Sporting não vai depender da banca? O Sporting para não depender da banca... É que se tem dito tão mal da banca e a conclusão é que se chega em qualquer dos três candidatos vai ser suportado pela banca, não há outra solução, não há milagos... Não, não é só suportado pela banca, porque nós temos outras soluções financeiras. Quais? Aquela que eu já falei que advém da Cotin, Futebol Internacional e isso quando chegamos à parte do futebol eu posso explicar, mas se me deixar eu explico já. Diga-lhe, não é? Posso dizer que a Cotin Futebol Internacional arrasta uma série de investidores ao longo do mundo e, portanto, nós vamos investir em jogadores onde o investidor investe na carreira do jogador, não no jogador, é na sua carreira, aos 16 anos e nós já tratámos de saber em termos de contratos como é que podemos bolindar todas essas situações e esse jogador vai evoluir e quando chegar, por exemplo, aos 21 anos vale 20 milhões e esse jogador vamos falar com o investidor e perguntamos o senhor quer transacionar o jogador porque o Real Madrid ou o Manchester United ou outro clube qualquer da China ou do outro lado qualquer quer comprar o jogador. Então, sim senhor, eu quero vender o jogador. Então, eu vou à sala de imprensa à frente de toda a gente e assino o contrato e pagamos o milhão que ele investiu ao jogador aos 16 anos, dividimos os 19 milhões pelas duas partes, dois terços é para pagar a dívida bancária e um terço é para investir na equipa de futebol. E esse é um acordo que está feito com o Ion Krois e que vamos manter e vamos manter naturalmente com os nossos treinadores que estão na academia porque vêm apenas cinco treinadores dessa organização. E portanto, essa é uma das soluções financeiras que nós temos para resolver o problema do plantel. E há outra coisa é que nós naturalmente que vamos ter três anos para assumirmos realmente que o Sporting pode ser campeão nacional assente numa equipa que é feita da formação com quatro ou cinco jogadores que são introduzidos como reforços verdadeiros que nós não estamos a falar nem com gols mas deu mais tempo porque deu aquele tempo todo aos outros dois companheiros neste exatamente portanto, o que eu quero dizer é que temos essas soluções para além das soluções bancárias que toda a gente tem temos esta solução que ninguém tem e há quem desvaloriza ou quem tenha desvalorizado esta solução que é provavelmente a melhor solução para resolver os problemas do Sporting e pagar as dívidas para além disso estamos a trabalhar em alguma solução financeira que pode envolver todos os adeptos e sócios do Sporting que essa sim pode resolver no curto prazo ou no médio prazo ou no curto prazo o senhor também não está preocupado com a questão financeira estou, estou não, preocupado estará seguramente não é irresponsável mas tem solução tem solução para as questões nós temos propostas que são solução para resolver estes problemas e eu já disse que esta situação deve ser discutida se calhar nos negócios da semana com o José Gomes de Ferreira porque dá um problema porque naturalmente o nosso core business é aqui é a parte desportiva nós somos homens do desporto qualquer um de nós tem ligações ao desporto fortíssima e portanto nós temos que apresentar também soluções a nível desportivo mas é evidente que nos preocupa a solução financeira e por isso já disse nós temos entidades que nos apoiam e que nos dão ajudar a resolver os problemas financeiros os dois bancos portugueses que falem do BES já lhe disse por sigilo não mas eu já lhe disse por sigilo pedido naturalmente por essas entidades eu não posso avançar vamos avançar para o futebol mas eu queria vos dar alguns minutos para fecharmos este capítulo até porque percebi que havia da vossa parte vontade de ir um bocadinho mais longe deixo aquilo de vocês a possibilidade durante uns minutos debaterem essa situação até porque houve nestas eleições antes passamos ao futebol algumas acusações muito curiosas o caso de Friu por exemplo considerava que o José Conceiro e o Bruno Carvalho eram quase inocuos nos projetos que apresentavam eu lembro que o Bruno Carvalho considerou por exemplo o José Conceiro um candidato Rufia e o José Conceiro respondeu sobretudo em relação ao Bruno Carvalho que ainda não lhe tinha visto um único projeto durante a campanha portanto vocês estão claramente em divergência em relação não foi bem isso que disse eu primeiro percebi isso não mas a questão repara vamos lá falar estamos ainda na questão financeira financeira para fecharmos e para começar a falar é importante e é importante porque esta questão financeira tem como principal causa uma má gestão desportiva o Sporting é um clube é um clube desportivo é um clube desportivo tem uma sociedade na área desportiva para o futebol como se há hoje por lei até é obrigatório nem que seja uma sociedade ali pessoal mas não deixamos de ser um clube desportivo nós não somos uma sociedade capital de risco nós não somos uma sociedade de gestão de fortunas somos de facto um clube desportivo e foi esta gestão desportiva a péssima gestão desportiva no geral que aconteceu e estamos a falar do futebol porque o futebol é o motor de facto do nosso clube mas neste momento é a principal causa da situação em que nos encontramos e é aí que nós de facto temos que nos centrar e é com essa alteração desse paradigma de gestão que nós podemos de facto melhorar os nossos resultados porque repare evidentemente que qualquer um de nós tem um plano para a estruturação vir a zero do Sporting é evidente toda a gente se preocupa que tem que se preocupar com a questão dos capitais próprios capitais próprios negativos vamos ter problemas evidentemente vamos ter problemas não só problemas nossos como problemas nas competições europeias temos a questão das modos quando estamos a falar da questão do... já falamos disso está bem? eu queria fechar este capítulo com algo que você não achasse assim o que eu quero dizer de uma forma muito clara eu quero dizer uma forma muito clara é que o que eu quero dizer não vou deixar que esta situação das modos eu peço desculpa porque eu tive menos tempo a falar esta situação das modos preocupa-nos a todos mas os bancos não querem sabe que o tempo é que falou menos 30 segundos que é uns 30 segundos eu vou só explicar que esta questão das modos os bancos não estão interessados em entrar no capital da SAD mas nós temos parceiros que estão interessados em comprar esse capital e também ponderamos outra situação que é dispersar-nos os 38% que faltam para ficarmos com os 51% da SAD pelos esportinguistas que nos podem ajudar a resolver a situação e portanto nós temos essas propostas temos parceiros que entrarão se os esportinguistas não quiserem avançar teríamos parceiros para cobrir essa situação por um carvalho só quero vos dizer aos três que o que tem menos tempo neste momento é o José Conceiro em primeiro lugar eu acho que era importante nós retirarmos da equação a questão do pé retirámos da equação porque o pé foi introduzido nestas eleições nem foi por nenhum de nós e para mim nenhuma entidade bancária com quem eu reuni me falou na questão não mas nenhum deles me falou na questão do pé portanto é importante nós percebemos que isso foi introduzido por alguém que não está nas eleições em segundo lugar deixe-me dizer uma coisa é lógico aqui ao caso de Berino dizer isto é lógico que os esportinguistas serão sempre parte da solução sempre parte de uma solução não nos podemos esquecer que quando foi a questão das moques e os esportinguistas podiam ter realmente votado contra primeiro votado contra mas depois ter adquirido os 55 milhões e a verdade é que aí os adquiriu ao par quem adquiriu foram os dois bairros e dizer isto nós não podemos confundir que são entidades bancárias e pessoas e as entidades bancárias não apoiam o Carlos Sobrino o Bruno Carvalho ou o José Conceiro as entidades bancárias apoiam o esporte isso é que é importante se perceber uma coisa são pessoas outra coisa são pessoas que até podem trabalhar em entidades bancárias ou não outra coisa são as entidades propriamente ditas e é bom nós percebemos que as entidades são parceiras os bancos são parceiros e querem resolver com certeza a refluta com o Sporting as questões todas que estão em cima da mesa e que são prementos para se resolver de uma vez por todas quer a dívida quer a possibilidade de ter uma gestão desportiva do certo avancemos Carlos Mecrimos é só dizer que estamos todos de acordo com a mesma coisa por isso mesmo eu tenho dito e é fundamental no dia 24 no dia 23 quem foi eleito no dia 24 nós estamos em torno desse presidente e desse conselho diretivo e desses órgãos sociais porque é fundamental o Sporting perceber que para ter a força que necessita para impor um conjunto de regras nós temos que estar unidos e isso será uma novidade nos últimos tempos não foi isso que aconteceu no Sporting nos últimos tempos foram os últimos tempos o senhor acha que há condições para isso neste momento há condições para quem ganhar a família Sportingista se unir nesse contexto a família Sportingista tem que se unir e acho que estamos todos de acordo eu já tenho o trabalho de ter o seu programa já leu os nossos e não está lá nada não, não estão lá coisas muito positivas estão lá uma nada que eu os desafiei para integrarem o meu projeto e desistirem a meu favor vamos avançar vamos avançar para o futebol vai o José que eu sei começar agora esta fase deixa-me avançar para o futebol José Eduardo Betincourt vendeu na altura João Moutinho para pagar despesas do Sporting achou ele na altura despesas correntes achou ele na altura que era absolutamente normal vendeu João Moutinho um dos principais rivais e não percebia porque é que havia tanta dúvida em relação a isso tanta incompreensão Linho Lopes disse há poucos dias que vendia um ativo do Sporting comandas facilidades ainda não percebe porque razão é que é posta em causa tudo isto para pagar despesas correntes o futebol já consegue começar por si o Sporting vai ser gerido assim desta maneira o que é grave o que é grave é nós estarmos a falar na venda de um ativo de um jogador para pagar para suprir problemas de tesouraria para mentes mas problemas de tesouraria para mentes essa é que é a situação que tem que ser de facto revertida porque essa situação é que é a situação que não dá ao Sporting a capacidade que o Sporting necessita de se tornar a equipa que nós pretendemos que pretendemos é o Sporting é um clube de futebol portanto eu queria provar que o futebol vai ser o seu o Sporting é um clube de futebol deixa-me dizer o seguinte mais do que o do resto o que eu me lembro é um clube de futebol é um clube eclético é um clube de futebol já vamos ao ecotismo não vamos esquecer não esquecer o ecotismo o Sporting é um clube de futebol o Sporting tem 22 títulos europeus tem 22 títulos europeus e um é de futebol certo? tem 21 do futebol na sua opinião não o futebol é um motor o Sporting não está pronto estamos aí acho que aí estamos temos os três de acordo sim mostramos os quatro é o clube exatamente é muito mais do que é uma instituição centenária agora deixa-me dizer assim em relação à questão das trocas a primeira vez a primeira vez que eu me lembro que houve trocas entre clubes desta dimensão foi até comigo e com a questão do Peixe e do Costinha pelo Vino e pelo Rui Jorge e na altura na altura eu profuso a troca do Ricardo Carvalho e esta situação de televisão atirou-se a mim que era uma coisa louca porque ninguém conhecia o Ricardo Carvalho que era um jovem jogador do Leça que posteriormente eu até levei com o clube e o que eu quero dizer é o seguinte eu admito trocas eu não admito é ser subalterno e perder constantemente nos negócios isso é que eu não admito portanto quando o João Moutinho o processo do João Moutinho é errado porquê? porque o João Moutinho é colocado no mercado sem saber para onde é que ele vai ele não pode ir para um adversário nosso com todo o respeito ou então nós queremos a mesma moeda essa é que é uma questão porque o João Moutinho antes queria ter saído para outros clubes certo? portanto vamos ver se nós estes negócios últimos também não tinham acontecido não não este negócio último não tinha acontecido de certeza absoluta que não tinha acontecido aliás como não aconteceu em janeiro de 2011 porque quando eu entrei no Sporting e tenho provas documentais disso o Marato o Marato estava fora e o que é que representa José Cosserro o viver o viver da academia o viver da formação um clube do Sporting que passa do 8 para o 80 e do 80 para o 8 com muita facilidade era da formação depois gastou 40 milhões em jogadores que eram de fora estrangeiros deixa-me dizer isso não sei se tem qualidade para isso deixa-me dizer isso agora vamos voltar à formação em relação em relação a a altura em que eu deixei de ser treinante passei pelo Sporting que tive que acabei como treinador restam dois jogadores no plantel dois jogadores no plantel para se fazer uma equipa é preciso saber como é que se monta a equipa neste momento a gente resta o Rui Patricio e o Cédrio bem nós temos que perceber para termos a nossa identidade para termos de facto condições para reagir à frustração para reagir ao desai para ter sucesso nós temos que ter uma estrutura uma estrutura que esteja identificada connosco com aquilo que é o Sporting não é dizer que vamos apostar na formação é preciso ter uma estratégia o Sporting precisa de uma estratégia qual é a sua estratégia? repare o Sporting teve tirando agora este último mês em que há uma necessidade e houve uma necessidade de se fazer de se promover os nossos jovens jogadores o Sporting deste tipo da Academia teve no máximo 38% de jogadores por vir da formação da equipa principal o Sporting precisa de facto de ter uma Academia de apostar na sua Academia e apostar nestes 3 vetores para chegarem os jogadores à primeira equipa tem de ter um recortamento bom isso implica um scouting bom para procurar de facto aquilo que é a melhor matéria-prima não tem faltado um processo de transformação sim, mas esta cadeia esta cadeia de produção tem de estar a fraquejar a ter falhas e isso não pode acontecer e depois no último ponto a montra a montra do Sporting que é a sua primeira equipa e é daí de facto que vão se realizar mais valias esta cadeia tem de acontecer sabendo o Sporting sabendo o Sporting em que mercado é que está inserido que temos um orçamento que em relação aos maiores clubes de futebol ou com equipas de futebol que tem orçamentos 10, 11, 12 vezes superiores ao nosso e portanto temos de perceber que há aqui um momento em que nós temos de manter esta unidade da equipa mas que vamos perder algumas alguns desses jogadores de maior potencial e que devemos ter que entrar nesse processo de renovação ora o que é que é difícil o que é difícil é começar esta estrutura e ter esta linha o que é fácil é chegar com dinheiro sem conhecimento sem não-algo com uma vassoura meter tudo fora e começar tudo de novo e contratar esse número de jogadores que disse esse número de jogadores que nem sequer está preparado para ter porque não tem uma estrutura que os consiga aceitar que os consiga adaptar ou seja eles têm que ganhar o seu próprio espaço por si e não o Sporting porque nesse ano quando toda a gente falou o Sporting ficou em terceiro lugar o Sporting tinha o Tiago que fez uma carreira no Sporting era um guarda-rede suplente do Luiz Patricio na altura mas dava estabilidade a esse grupo o próprio Carriço era um jogador capitão de equipa que tinha vindo das camadas jovens até ao topo da pirâmide portanto era um jogador que sentia o Sporting que tinha de facto essa identidade o próprio André Santos e por aí fora tem que haver esta identidade dentro da equipa porque esta é que é a identidade do Sporting e esta é que nos ajuda a superarmos a termos maior capacidade para ter sucesso o seu treinador é João Alte Ferreira ou não? até final da época eu obviamente presumo que dos três ele será já lá vamos eu não falei eu até por saber é ou não o treinador do Sporting eu até por saber e por ter vivido situações idênticas não tive esta conversa com o professor João Alte Ferreira até este momento e penso que só deverá ter aquele que for o presidente eleito do Sporting não criar um ambiente de estabilização mas evidentemente que estamos penso que todos nós estamos satisfeitos com a evolução recente que a equipa tem tido e agora estas coisas não dependem só de nós por muita vontade que nós temos também dependem dele e portanto evidentemente que não há nada como temos uma conversa depois de sermos eleitos podemos ter de facto uma conversa com o professor João Alte Ferreira mas ele também precisa perceber se no seu caso há ou não confissão do trabalho claro que há mas para quê? para o treinador ou para o Ricardo que não é o treinador? deixa-me dizer ali o segundo o seguinte o professor João Alte Ferreira fez a primeira época completa da primeira liga era eu o administrador dessa equipa era o Diogo era o Diogo capitão de equipa fui jogador dele inclusivamente em três ou quatro situações diferentes mas com o presidente do Sporting pede achar que ele não era outra na linha tem uma relação não e pode não ser eu repare uma coisa acima do Sporting ninguém está acima do Sporting quando isso pode não ser é porque está a pensar em outra pessoa? não, não, não eu digo o que lhe digo é há uma conversa que tem que ser mantida com ele quando e ele também tem que ter disposição e tem que querer e tem que mostrar essa vontade de ser o treinador principal do Sporting com o pessoal se ele disser que sim o senhor é o seu treinador com um projeto de futuro é o seu treinador com um projeto de futuro é claro o Sporting não pode andar constantemente a mudar o Sporting precisa de estabilidade o Sporting tem ao longo destes anos alterado constantemente a sua liderança e por isso e por isso as lideranças são o que são porque nós temos que ter uma liderança forte temos que ter estabilidade a nível da liderança a nível porque o futebol é um sistema presidencial quer queira quer não é um sistema presidencial e portanto se o presidente pode ser uma pessoa de facto que tenha essa capacidade e tem que ter essa capacidade certo e o treinador tem que ter essa estabilidade e nós temos que fazer passar isso eu dou-lhe um exemplo muito rápido já para concluir repare por exemplo em relação às goleiras repare o percurso do Urbo a ter sido dentro do Sporting é preciso coragem em determinados momentos para manter essa estabilidade para depois ter os fundos seguintes deixe-me dar a passagem para o Cacho de Trim que se vem por aí sabe qual é a porcentagem de passos que o Sporting tem por repatricional? o que está na folha de 31 de dezembro é de 65% mas eu sei que o Sporting teve uma receita entre 31 de dezembro e 15 de janeiro de cerca de 14 milhões de euros e eu perguntei a Nalbra Guedes de onde é que veio esse dinheiro? disse-me que foi de fundos eu não estou a ver nenhum jogador no Sporting que valha 14 milhões e portanto presumo que nesta altura aqueles mais valiosos e eu não sei se é Rui Patrício ou se não é com certeza que foram vendidos a fundo e isso preocupa-me naturalmente não sei se nesta altura podemos dizer que a maior parte dos jogadores do Sporting são jogadores do Sporting ou seja o Sporting tem mais de 50% do passe há um que eu tenho a certeza que tem que é o Boulard Rousse tem 100% do passe do Sporting os outros não têm e portanto a folha que eu tenho é de 31 de dezembro não tenho outra não sei se realmente já houve atualizações ou não e estou muito preocupado com isso porque neste momento os jogadores do Sporting não é do que ele está a dizer é que não foi um informado nós recebemos todos nós recebemos pronto um relatório mas eu sei deixa-lhe só dizer eu perguntei exatamente a pergunta que eu fiz vamos lá ver qual foi a pergunta que eu fiz eu fiz a pergunta assim Rui Patrício está vendido a algum clube não não está vendido e a um fundo não houve resposta portanto eu não sei e preocupa-me naturalmente porque nós olhamos porque não estamos a contar o senhor ficou convencido que ele está a vendir um fundo fiquei absolutamente convencido que está a vendir um fundo não sou eu como outros jogadores portanto parte por lá o fundo português ou o fundo sabe que isto dos fundos o José que é o especialista dos fundos não sou eu e já agora gostava de dizer gostava de dizer uma coisa o José Corsaro com todo o respeito que tenho e naturalmente conhecemos há imensos anos passou aqui duas vezes pelo Sporting e da primeira vez não sei o que é que aconteceu mas podia perfeitamente ter começado a implementar esta filosofia da formação e não o fez e não o fez não sei ele deve ter as suas razões foi comprar o Ivo Damage por não sei quantos mil contos mais de 100 mil cerca de 200 mil que tinha marcado três bolos quatro ao Porto foi comprar por um milhão o Edmilson que estava no PSG que tinha sido vendido pelo Porto foi comprar o Renato e o Leão porque havia um problema no baldeário com o Oceano e com o Beto e com o Barbosa e portanto o José tinha tido oportunidade e nessa altura eu se estivesse no lugar do José Conceiro tinha começado a trabalhar com a formação e não foi o que o José Conceiro fez e da segunda vez também não teve oportunidade porque foi um pouco um bombeiro que entrou no Sporting e eu conheço bem o Sporting para perceber o que é que aconteceu e o bombeiro é em sentido positivo sim, sim não, foi um bombeiro porque teve que agarrar na equipa foi negativo entrou naturalmente entrou naturalmente como manager que podia ter feito novamente esta revolução não é? se calhar tinha e o Carlos vai fazê-la o Carlos vai seguramente fazê-la porque é assim eu tenho aqui esta roseta eu fui campeão pertencia a uma estrutura que foi campeão eu não fui campeão e tenho outra faixa lá campeão em casa em 2002 o José infelizmente não pôde dar as alegrias aos Sportingistas quando teve realmente num patamar que se eu tivesse tido não sei faria diferente naturalmente nós todos somos diferentes mas o meu modelo é totalmente totalmente diferente o Carlos Frigo já há pouco falou na parceria de certa forma com o Cruyff das escolas do Cruyff sim mas eu gostava de fazer duas ou três perguntas para ganharmos tempo eu ganhava de sustentar eu gostava de sustentar essa situação porque eu estou a pensar e o José Conceiro até também pode depois dar uma ajuda nisso em criar uma equipa ser no Sporting não sei em que moldes é que depois temos que disputar os campeonatos regionais ou se temos que arranjar outro novo para haver uma equipa para dar sustentabilidade aos jovens que vêm desde das escolinhas até cá de cima não é? porque nós queremos ter um plantel com cerca de 25 jogadores cujos 20 são da formação e depois haverá três ou quatro que cirurgicamente não serão nem pongóis nem bojinovos como já disse e com Jorge Jesus com o treinador? esse é curioso obrigado por ter feita essa pergunta porque a situação é a seguinte por indicação do Cruyff então o senhor vai a Espanha a receber uma informação do Cruyff que lhe indica Jorge Jesus não, não, não vamos lá rever não foi assim a história foi a seguinte Jorge Jesus é um fã do Cruyff toda a gente sabe ele veste-se como o Cruyff tem o cabelo como o Cruyff e ele próprio disse isso e nós falamos que o Cruyff e dissemos ele fez um estágio com o Cruyff e nós dissemos o treinador de um clube em Portugal diz-se que te admira muito e que segue as suas linhas e tu és um ídolo para ele e ele disse então metam lá mais 20% no orçamento e levem-se que é o treinador certo para o suporte eu percebi isso eu percebi isso eu percebi isso eu percebi isso mas se eu for líder do suporte não vai contar com o João isso já percebi isso não, não, não isso está o Paulo Garcia a dizer se eu for líder do suporte como estou convencido que os suporte indígenas e eu dou uma grande salvação a todos aqueles que estão longe nos núcleos nos Estados Unidos na Austrália na Europa toda em Braga e por aí fora dou uma grande salvação a todos eles até porque vamos fazer o primeiro torneio mundial internúcleos que vai ser uma coisa diferente o que eu quero dizer é que o professor Jualdo eu conheço o professor Jualdo eu como repórter tive que fazer as festas do Benfica em que o professor Jualdo era adjunto a primeira pessoa com quem o senhor se meteu no ato federal foi com o professor Jualdo Ferreira mas depois foi mais longe até diz que se calhar há treinadores mais jovens que podem estar enfim mais dentro do seu projeto mais disponível do seu projeto já depois do infiltrado já depois da história do infiltrado dois minutos que é o tempo que tem é curioso eu não eu não eu não eu não eu não eu não chamei infiltrado ao professor naturalmente quem viu a peça na ETP e quem viu a peça na SIC viu perfeitamente que eu não lhe chamei infiltrado mas eu fico contente porque essa agitação toda que o infiltrado provocou fez com que os jovens jogassem com o Sporting de peito aberto com o Porto aliás de peito aberto e fizessem uma exibição de mão cheia e o professor Jualdo que tinha sido tão crítico com o Rui Patrício se não fosse se não fosse ele estávamos em último lugar e também que o Volsvinkel na semana a seguir mudou o discurso e disse o Volsvinkel é um jovem excepcional e o Patrício é o maior e se alguma coisa eu não lhe chamei esse nome mas se alguma coisa serviu depois da agitação toda criada por isso se serviu foi para que o discurso mudasse e a equipa ainda se aplicasse mais e o Volsvinkel está a marcar golos e o Rui Patrício faz grandes exibis Bruno Carvalho já vamos muito rapidamente o tempo é que vai começar escutando já lhes vou dar a contabilidade dos tempos eu presumo que há realmente um grande equilíbrio entre os três como aliás se pretende sem desprimor para o suportinguismo das pessoas que estão aqui em causa eu gostava de lhe perguntar se o senhor fosse presidente do suporting o que é que fazia a quantidade de antigos jogadores do suporting que estão na estrutura do futebol do suporting com ordenados muito generosos e que pouca gente percebe o que é que lá estão a fazer eu pergunto-lhe se no processo de emagrecimento antes do futebol antes dos jogadores se todos estes antigos jogadores que estão a trabalhar neste projeto de suporting de Budinho Lopes sempre continuaram ou não consigo deixe-me só dizer uma coisa que eu acho que é muito importante que tem a ver exatamente com a venda dos jogadores para pagamento de salários como sabemos já houve vários exemplos e lembramos bem o Edson e aquilo que nós temos que perceber é que no suporting isso vai acabar mas vai acabar não é só por uma questão de orgulho que é é uma questão que sempre que se paga sempre que se vende os jogadores para pagamento de despesas por ventos ou de salários o jogador é vendido pelo menos por 10% do preço do mercado portanto isso tem que acabar porque no suporting tem que acabar a venda a saldos e é bom que todos os nossos rivais e todos os clubes e os nossos próprios jogadores percebam que não há mais vendas em saldos do suporting do Portugal quanto àquilo que são as estruturas como eu lhe referi há bocado na parte da própria reestruturação da dívida uma das coisas que nós vamos fazer é realmente conversar com cada um dos funcionários colaboradores e eu alertei logo também na SAD é com eles que vamos conversar é com eles que vamos debater os assuntos e aquilo que nós necessitamos em termos de política de rigor e de simplificação de metodologias que são fundamentais para colocar novamente a academia a funcionar e merecem-nos todos os profissionais do suporte com o respeito suficiente para ser exatamente com eles que vamos conversar e que vamos debater esses assuntos e não estarmos agora a dizer que todo o mal do suporte e que são os jogadores que lá estão ou o A e o B e o C haveríamos de resolver todas essas questões exatamente com cada uma das pessoas porque assim merece o nosso respeito as pessoas não foram para lá e não se impuseram as pessoas foram convidadas e portanto merecem o respeito que nós falámos com as pessoas isso parece bem discutível não queria perguntar se poderão ou não caber todos nesse mesmo projeto o Bruno Cabal diga uma coisa como é que vai resolver Elias está emprestado ao Flamengo custa ao Sporting anualmente 1 milhão e 300 mil euros ao Rio está emprestado ao Málaga custa 900 mil para Anites custa cerca de 1 milhão e 100 mil são jogadores que custam este dinheiro todo ao Sporting e que não estão no Sporting como é vai resolver isto? Claro isso vai ser um dos pontos que nós vamos ter toda a atenção na preparação da próxima época nas preparações da época aquilo que nós temos que estar preocupados é que os novos jogadores com os jogadores que estão emprestados aquilo que podem ser as mais valias que podemos trazer para o próprio plantel para além já dissemos todos da formação ser a nossa base da política discutiva mas é uma das coisas que nós vamos fazer em termos de preparação da próxima época esse assunto porque há muitos mais e alguns que podemos ter todo o interesse e temos todo o interesse que regressam tem a ver com a preparação da próxima época não o vejo muito entusiasmado com o José Aldo Ferreira também a impressão mínima não é verdade já disse várias vezes que é com o José Aldo Ferreira que a partir de 24 vou trabalhar com este plantel e que vamos dar várias alegrias ainda aos Sportingistas em termos de recuperação na classificação antes pelo contrário sempre disse e acho que não há no nosso projeto nenhuma incompatibilidade para que José Aldo não fique agora como é lógico vamos lhe apresentar o projeto e ele tem que se sentir confortável no mesmo e acho que vai se sentir e que vamos fazer um bom trabalho estamos a 6 minutos do minuto que vocês têm disponível para o fim muito rapidamente só para corrigir o Carlos Sovereiro e não entrar em grandes questões primeiro na primeira passagem eu era diretor desportivo não era administrador não tinha decisões de administração deu tal um bocado eu esqueci mas também está esquecido que o Sporting apostou fortemente na formação tinha uma equipa satélite tinha cerca de 20 jogadores internacionais sub-20 e sub-21 tinha uma equipa que era o que se chamava Sporting Clube Lourianense ainda não havia equipas Bs e portanto o Sporting até começou com este processo antes de qualquer clube português é só para ficar referido que a aposta na formação não é uma aposta 2 e que depois o Sporting Clube Lourianense como o Sporting Clube Portugal o largou eu agarrei o Sporting Clube Lourianense e passou a ser a equipa satélite do Alverca só para... 22 minutos para o José Conceiro agora que eu tenho menos tempo para o Bruno Carvalho o Carlos Ferino também é dos que têm menos tempo apesar de tudo vou começar mas peço a partir de agora respostas telegráficas até porque os temas também de certa forma obrigam isso vou começar por si modalidades alta competição chamadas amadoras o Sporting há uns anos para cá abdicou de modalidades campeão nacional basquetebol abdicou do hockey patins em que foi campeão da Europa que modalidades é que o Sporting vai ter consigo? o Sporting vai ter todas as 35 modalidades e se possível estamos a trabalhar nesse projeto é uma modalidade emblemática em relação ao Sporting que desapareceu vamos querer ressuscitar o ciclismo no Sporting portanto sabemos que é uma modalidade muito cara mas que nós vamos tentar arranjar patrocinadores e gente que já me contatou com vontade de realmente fazer uma grande equipe de ciclismo mas eu posso lhes dizer o seguinte é que o ciclismo em Portugal só terá grande será uma grande mais-valia se o Benfica por exemplo entrar e o Fertor como o Porto mas naturalmente que nós vamos dar um passo em frente em relação ao Sporting pois queria lhe dizer que João Rocha é para mim é emblemático nós queremos o pavilhão João Rocha construído o mais depressa possível mas ainda não temos todos os dados que são necessários sabemos que a Câmara de Lisboa já aprovou o projeto queremos naturalmente construí-lo vamos procurar financiamento se calhar junto de Sportingistas que gostem muito do Sporting e que possam não honrar ainda mais a situação e quero lhe dizer que as modalidades têm à sua frente a Filipe Cavaleri que é só uma coordenadora de mão cheia atleta três vezes olímpica campeã da Europa campeã do mundo e porta de sendagem dos jogos olímpicos é desta que o Sporting vai ter o seu básico atual de regresso e é desta que o Sporting reconhece o Hockey Patrins porque tem uma equipa na primeira divisão que é paga à margem do Sporting é quem o Sporting só dá camisolas o Sporting é campeão da Europa um dos campeões da Europa do Hockey Patrins com uma das melhores equipas de todos os tempos aparece emblematicamente como o vi agora depois do falecimento do João Rocha em tudo o que é sítio e o Sporting consegue ter uma equipa na televisão e não o reconhece o que para um grande clube não lhe fica particularmente bem é consigo que as coisas vão ser recuperadas ou não deixa-me só dizer uma coisa muito rápida que é finalmente estamos todos de acordo eu disse isto no primeiro debate há dois anos e provocou grande celeuma que o Sporting tem 35 modalidades exatamente como eu tinha dito há dois anos isto só para para fazer aqui um recordar não tem nada a ver aqui com com o José Conceiro nem com o Carlos Severino mas é algo que fico contente de reconhecer nós temos que perceber e os Sportingistas já o perceberam que a aposta da lista verde no acoletismo é total foi este o Sporting que eu aprendi a amar foi este o Sporting que eu aprendi a conhecer e é este que nos dá o sermos a maior potência desportiva nacional uma das maiores do mundo e connosco aquilo que nós queremos é não só apoiar estas 35 modalidades e vamos ver realmente com tudo isto que aquilo que está a falar são das modalidades autónomas das tais secções autónomas onde já existe não está aqui porque não está em atividade uma associação de ciclismo portanto vai ser uma realidade se não éramos 36 mas nós vamos dar de facto todo o apoio tendo noção que para nós exatamente como no futebol todas as modalidades têm que ter a sua base na formação tem que haver planos financeiros e objetivos desportivos perfeitamente definidos e a autossustentabilidade das modalidades também terá que ser uma realidade percebendo nós que o Sporting dará todo o apoio às modalidades e ainda por cima vai ter neste momento não só próprios pagamentos de dívidas mas também para as próprias modalidades com a tal questão da fusão 100% da cotização para podermos de facto apoiar as modalidades de que não o país é que o é mundo o 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 porque eu preciso fazer uma pergunta absolutamente fundamental não temos tempo para muito mais muito rapidamente, a formação tem que ser transversal a todo o clube, isso aí é uma questão assim, não é quando eu acho que para todos a questão da sustentabilidade das modalidades é importante nós temos que apostar em todas as modalidades temos as 35, não vamos deixar cair nenhuma mas é fundamental na minha opinião arranjarmos capacidade para termos o nosso pavilhão para termos todo o apoio que precisamos, inclusive uma sala de sócios escondima no próprio pavilhão porque repare, já viu o que é a equipa de futebol não jogar em Alvalade durante 10 anos as modalidades não chegaram temos que avançar para o período final esta pergunta que eu vou fazer após 3 o Bruno Carvalho, eu tenho menos tempo nesta altura eu quase que o escolhi assim como porta-voz para esta resposta sempre que é uma pergunta após 3 está definido, uma vez por todas, quem é que paga o ordenado deste mesmo suporte, que sempre digo Lopes, é vocês? eu digo que é vocês porque eu não sei se isso terá sido a qualidade dos 3 Havalece mesmo ou Freire? não, não, eu já não vou desejar não, deve-se só dizer uma coisa já que é muito rapidamente dizer que connosco o pavilhão ali ao lado da nossa casa será uma realidade, até ao final do mandato deixe-me dizer o seguinte primeiro agora introduzir-se esta questão o número de nós vai saber quando é que quando é que seremos presidente será no sábado, será na segunda, na terça, na quarta já temos que definir isto portanto isso pode mexer um bocadinho quando é que entramos e quando é que é a possibilidade de pagar ou não o salário claramente vamos ter que ser o próximo Presidente do Sporting vai ter que ser ele a pagar os ordenados de março e se a lista vez ganhar vamos pagá-los é assim? não há outra solução não há outra solução não é correto não é correto não é correto não temos aqui mais um bocadinho não temos que deixar um legado superior àquele que encontramos eu quero dizer aos Sportingistas que a nossa candidatura é a única verdadeiramente de ruptura quer um Sporting líder sem dependências dos credores e subalternidade em relação seja a quem for eu candidatei-me e fui considerado o outsider mas eu não sou um outsider meus amigos eu sou um insider conheço o Sporting como ninguém por dentro e por fora eu conheço o futebol português por dentro e por fora não sou do sistema e portanto estou aqui eu não estou a falar contra o sistema só estou a dizer que a mim só me vendem o que eu quero e como líder do Sporting eu não compro tudo compro aquilo que for melhor para o Sporting vou defender os interesses do Sporting e quero dizer aos núcleos que são 261 espalhados pelo mundo às 14 delegações e às 50 filiais do Sporting que podem contar comigo porque quando eu for às vossas casas levarei o melhor craque do Sporting se não estiver a jogar ou se não for ele levarei outro craque porque vocês não servem só para os vós servem para engrandecer o Sporting vivo ao Sporting já consegui nós vivemos um dos momentos mais dramáticos da nossa história um momento muito complicado o Sporting de facto precisa de toda a nossa força de todo o nosso empenho de todo o nosso conhecimento e eu apelo para que no dia 23 os Sportingistas votem os Sportingistas compareçam ao Valado porque de facto essa vitalidade essa força tem que ser transmitida a todos apelo que votem em nós na lista C porque o Sporting tem que voltar a confiar em quem tem experiência na área desportiva o Sporting é um clube desportivo é um clube de grande dimensão europeia e mundial e para dirigir o Sporting e para recuperar toda essa identidade todo esse elenco do Sporting precisamos de facto de quem tem esse nauau e esse conhecimento para podermos voltar àquilo que nós queremos sempre que é ser primeiros e vivo ao Sporting por sorteio quem fecha este minuto final é Bruno Carvalho convido todos os Sportingistas a lerem exaustivamente o nosso programa com 120 medidas a nossa lista é uma lista com muita maturidade muita competência associada à juventude e dinamismo no nosso site SportingNoCoração.com é fundamental que no dia 23 os Sportingistas venham em peso votar ao Valado e venham em peso votar na lista B quer no Conselho Diretivo quer na Mesa da Assembleia Geral quer no Conselho Fiscal quer no Conselho de Unido o Sporting precisa de uma mudança positiva de uma reforma serena mas ativa necessita que realmente tenha uma estrutura a liderá-la a uma só voz com competência com rigor para isso é fundamental unidade e coesão por isso votem em todos os nossos órgãos sociais se queremos um Sporting mudado um Sporting independente um Sporting livre e um Sporting que se prepare para ser um Sporting campeão viva o Sporting Clube Portugal Cássio Brilho José Conselho Bruno Carvalho foi um privilégio de estar aqui com vocês seja muito a sorte nós três para as eleições do próximo sábado nós vamos seguir por pequeníssimos instantes voltaremos para o inquérito telefónico e tentar perceber o que é que o Horizonte dia seguinte o Horizonte de 5 notícias dia seguinte é o ano pensa deste debate quem vai ser o próximo presidente do Sporting saímos por pequenos instantes voltamos lá o próximo sábado o próximo sábado Obrigado.